Música Irmão, tu quer passar em um lugar e eu quebro? Eu tento furar o pneu? Relaxa, relaxa. Acho que dá fogo. Dá fogo, irmão. Você é o melhor, amassa. O que é que você falou? O que é que você falou aí que eu não entendi? Oi? O que é que você falou que eu não compactuei com isso aí, não? A qual? Qual hora? O que você falou é a França de quem aí? A França é do CJ que eu falei? É, você errou, você sabe, né? Isso aí não é conceito não, né? Isso aí é zero conceito que tu tem na casa aí, tá ligado? Falando desse jeito aí. Ah, mas tu é de lá? Tu é de lá desse lugar? Tô não, pô. Eu sou fã dos caras, tá ligado? Não sou da França não, tá louco? Ah tá, que eu ia dizer o que a França tem a ver com o Paris. Que Paris é a capital de Nova Iorque e a França é a capital europeu. Estudou geografia não foi, pai? Estudei, eu citei, pô. Que você me deu dica de ir, de Paris e fala que França não tem nada a ver. Tem não. Uma viatura, uma viatura.